Bom, pra mostrar que eu tô soltinho, apesar de ontem, pra não acharem que eu tô meio preso... Você tá meio preso. Eu já vou te provocar, seu velho tonto. Eu tô achando que você tá meio preso. Você sabe por quê? Você sabe por que eu vou te provocar? Porque ontem, né, a gente tava falando aqui, Rames Rodrigues! Rames Rodrigues, assistência e um gol! Aquela euforia típica do pilhado, quando acontece alguma coisa, e o Rames voltou, pediu desculpa, fez gol, deixou a torcida esperançosa. Aí você, com toda a sua amargura, azedo como um limão, você fala na hora, não foi, Bruninho? Falou que não, foi tudo isso. Não, o Rames tá gordo. Ah, isso ele falou. O Rames tá assim, mas do preso. Gente, eu vi uma foto na internet que eu pedi pro PH botar no vídeo, ele não tá gordo. Ele tá preocupado com o tanquinho. Mas ele não tá gordo. Um atleta, o atleta... Mas não é tanquinho, gordo ele não tá. Ele é um atleta pesado. Ele é um atleta fora de forma, completamente. Não, tá bom, Flávio, mas você falou que ele tá gordo. Gordo? Não, gordo ele não tá. O tanquinho, parece o Neymar. O Neymar veio... Mas não é o Neymar? O Neymar veio numa festa aqui outro dia, gordo. Aí depois ele posta assim, estou fora de forma, eu não tô gordo. Mostra o tanquinho. Um atleta é mais que isso. Isso não é modelo, ele é atleta. Mas não tem nem movimentação. Mas você pode me dizer que ele tá duro, que ele não tá em ritmo de jogo, que ele tá mais lento que os outros. Concordo com você. Mas gordo ele não tá, pô. Essa foto, dá pra dizer que ele tá gordo? Bruno, Vanderlei... Não, tá tanquinho. Mas tá gordo. Mas é a hora que ele tirou a camisa. Tá acima do normal. Tá acima do peso. Para, Flávio. Ele tá fora de ritmo. Isso eu concordo com você. Fora de ritmo. Gordo. Mas gordo ele não tá. Fora do peso. Fora do ritmo. Fora de... Então, movimentação lenta. Nem parece um atleta de futebol. Tá bom. Mas gordo você não vai falar, né? Que aí você vai tá brigando com a imagem. Gordo ele não tá. Eu tô preocupado com o tanquinho. O atleta é um todo. Ele não cede. Ele não cede. O atleta é um todo. Um monte de tonto. Botou esse troço na minha rede social. Foi ótimo que deu engajamento e eu meti... Ah, botaram? Eu juro que eu não sabia. Só que quando eu vi essa foto eu falei... Cara, eu vou mostrar com o Flávio. Botaram na minha rede social uma delícia. Deu engajamento maravilhoso. Aumentou o número de seguidores. E eu meti tudo no... Tudo no... No oculto. E alguns denunciaram uma... Mas pra que que você bota no oculto? Deixa os caras falarem. Quando me xingam eu deixo. Eu não gosto de idiota na minha rede social, não. Mas não é idiota, gente. Você vê a sua dimensão quando as pessoas gostam de você que não gostam de você. Eu não tô preocupado com isso. Se elogiar eu deixo. Se esculhem mais eu tiro. Eu deixo todo mundo. Ah, você não. A quantidade de xingamento que deve ter lá no Instagram também. Eu não, eu não. Quer xingar, xinga na casa dele. Na minha não. Quero entrar na minha casa me xingando? Não. Eu não tenho tono. E dependendo, denuncio. E dependendo, mando pra polícia. Que isso? Falando pra você. Não, pra polícia se tinha ameaçado. Outro dia o cara escreveu assim. Vou lhe dar um tiro na cara. Eu peguei assim, arroba doutor Nico Gonçalves. O cara sumiu. Tô falando sério. E tem os mais covardes que eu começo a seguir o cara. O cara, porra, brincadeira. Eu tava bêbado. Agora não dá trabalho. Eu não tô nem aí. Mas encheu o meu saco. Eu simplesmente vou começar um tonto. Tá, mas eu, você não vai bloquear aqui. Se eu falar que é um absurdo, você fala... Olha aí. Depende. Ele entrou faltando uns 10, 15 minutos. Gordo pra danar. Eu nem lembrava que foi isso que eu tinha falado. E aí tá aí, ó. A obesidade do Rames Rodrigues. É, porque... Te juro, você sabe que eu não sou mentiroso nem mau caráter. Eu não tinha visto isso aí, não. É que eu vi a foto e eu falei... Cara, eu vou mostrar pro Flávio que gordo ele não tá. É, ele tem tanquinho. Ele tá com tanquinho. É um atleta pesado, fora de forma, gordo. Não, gordo não, Flávio. Gordo pra você é só quem tem barriga? Não, o gordo... O gordo tá com a bunda grande, não é gordo também? Não, se ele for gordo no braço, no pescoço, mas ele não tá gordo. Bunda grande e tudo. O cara tá com tanquinho. Tanquinho é outra coisa. Ele não é modelo. Se ele fosse modelo, ele dizia, ô, tá com modelo e tal. Como jogador de futebol, gordo, fora de forma. Completamente fora de forma. Tá bom, Flávio. Bruno, fora de ritmo. De forma. Fora de forma. Mas não gordo, gordo não. Ele, ele na parte... Eu vou ser obrigado a ligar pro São Paulo, mas eles não vão falar, né? O peso. Tá acima do peso. Não vão falar. O cara com uma bunda enorme, não consegue nem se mexer, mas tá gordo, pô. Ah, tanquinho, tanquinho, tá, claro. Cara, ele tem as suas atividades extracampo. Ele não pode chegar barrigudo. Ele tem que chegar bonitão. Flávio, mas é impossível você estar gordo com tanquinho. Aí eu discordo de você. Você tá gordo e com tanquinho é impossível. Você pode estar fora de ritmo, você pode estar com o percentual de gordura um pouco mais alto do que os companheiros. Ah, eu discordo. Bunda grande. Agora, o tanquinho você tem que manter porque ele tem atividades extracampo. Pode estar acima do peso. Ele tem atividades extracampo. Ele tem alguns combates extracampo que ele precisa chegar bem. Então ele precisa chegar com tanquinho, bruto e tal. Tô falando como jogador de futebol. Como jogador de futebol, tá gordo. Então, é assim o que... É chamado de... Tá um espetáculo, Gabriel Dias, aqui no meu pote. Você não tem ideia do espetáculo que tá. É o Edu que você tá falando? Eu tô falando... Ele tava falando assim, agora você provocou. Ele mandou eu falar. Ele falou, gordo tá você, Flávio Prato. Ah, isso é verdade. Ele mandou falar. Isso é verdade. Mas se eu botar um coquinha, também dá pra ficar gordo mesmo. Tudo gordo, fora de forma, óbvio. Eu não sou jogador de futebol. Você não precisa estar mágoa. Eu não posso até ter a garganta ruim. Agora, ele... São coisas diferentes. O Ramiro Rodrigues fora do campo, ele tem que estar tanquinho, bonitão, cheirosão, porque ele tem a vida dele lá, como é que é. A gente sabe disso. Que ele gosta e tal. Pra jogador de bola, ele tá gordo, tá fora de forma, tá pesado. Ele não tem movimentação nenhuma. Esse é o ponto. É isso, tem que ser colocado. Agora, se a torcida não gostou, que ótimo. Dá engajamento. Não, não, não. Não é a torcida gostou, não, tá? Não tô falando pela torcida gostou, não. Porque aqui a gente fala e a torcida não gosta várias vezes. Mas é tipo assim. É a realidade da foto. É, ele é tanquinho. Tanquinho ele tá. É, gordo não. Não, tanquinho ele tá. É, ele tá fora de ritmo. E a bunda grande. Que ritmo a gente fala isso aqui sempre. Que o Rami Rodrigues tá largando, tá treinando pouco, não tá se dedicando, que no Qatar ele só jogou 16 jogos em 3 anos. Tanquinho ele tá. Mas gordo não. Não, tanquinho, né? Ele sabe jogar futebol. Essa é a primeira observação. Ele sabe jogar futebol, continua longe de um bom condicionamento físico, não pode jogar o tempo todo, não vai ser usado o tempo todo, por enquanto, pelo professor Carpini. Agora, ele dá um toque de qualidade enquanto tá em campo. Também é verdade. Agora, por quanto tempo, o que passa pela cabeça do Carpini não dá pra gente saber. Mas ele tá longe de um bom condicionamento. E outra coisa, o retorno dele foi comemorado e tal, mas todo mundo entendia, entende, né? Pra que ele agrade mesmo, ele tem que usar, tem que utilizar a faca nos dentes. Porque ele não foi um bom negócio até agora pro São Paulo. Bom negócio foi a contratação do Lucas. Contrataram pra ganhar a Copa do Brasil, deu certo. E ele é um bom jogador, ele tá voltando de contusão, o Lucas não decepcionou. Até agora, o Ramos Rodrigues não foi um bom negócio para o São Paulo. Pode até ser. Eu sei que ele, voltando atrás na decisão de ir embora, esse momento foi melhor pra ele. Ele só voltou atrás porque não surgiu nenhuma grande proposta. Alguma coisa que pudesse seduzi-lo pra jogar fora do continente, jogar na Europa. Enfim, alguma proposta mais atraente. Não aconteceu. Ele tem contrato, um bom contrato. Vai receber, atrasado ou não, mas ele vai receber. Então ele se garantiu. Até agora, tudo que aconteceu, o cenário todo, ele tem vantagem. Dizem que é um cara legal, é enturmado, é um cara bacana. Mas jogando bola, ainda não deu o retorno que o São Paulo esperava, Asmar. Já que ele tá bem, põe o clima pra jogar com o Palmeiras. É uma boa maneira de mostrar. Gente, mas você também é chato. Começa jogando com o Palmeiras. Ninguém tá falando que ele tá bem. Ninguém tá falando que ele tá bem. Tá discutindo o tanquinho? Eu não vou discutir. Você falou que o cara tava gordo. E tá gordo. Não, bunda grande, excesso de peso, bunda grande, excesso de peso. Um atleta de futebol é mais que tanquinho. Tanquinho é outra coisa, é pra noite. Tem que chegar bonitão. Chegou os outros, você sabe o que é isso. Você é o rei da noite e tal, não sei o que. Já fui. Não, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Hoje eu sou o rei de um coração só. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Põe contra o Palmeiras, pô. Já que os caras tão chando, tá com... Não fala isso que eu falei. Eu... Quem é aí na imagem, eu não sei. Eu ou o Cajuru, sou eu? É ele. Parece o Cajuru. Cara, como eles são ridículos. Mas quem falou que eu não sou o Palmeiras? O Gabriel tá aqui gargalhando. O Edu. O Edu. Olha, e agora ele tá aqui. Não fui eu. Essa não fui eu. Mas vai daí. Olha aí. Você tá falando que eu sou magro? É, ele não tá falando que ele é magro, não. Não. Aí eu vou defender... Eu não sou. Aí eu vou defender o velho bobo que eu tanto admiro. Eu não sou jogador de futebol. Eu não sou jogador de futebol. Não, não é. Não sou. Aí não, aí não. Aí apelaram. Não, eles são loucos. E eu vi que o Bruno ficou brabo. Eu? O Bruno, quando te provocam... É a mesma coisa que provocar eles. A chance do Bruno ter mandado essa foto do celular dele pra lá é quase 100%. Eu não tenho essa foto. Mas a chance não mandaria. Ele cansa de abastecer o inimigo. Cansa, cansa. Agora. Eu falo pra você. É, o Bruninho, não sei o que. Pega pra você. Você acabou de casar? Acabou de casar? Levei ele no Paris 6 Classic ontem. Adota. Adota ele. Leva pra você. Comeu seis entradas. Você quer... Vamos acertar um valor pra você levar? Leva pra você. Leva. Adota. Ô, Bruninho. Ele que mandou a foto. É porque ele não aceita se render. Ele não aceita. Porque fora de ritmo a gente sempre fala. Que a gente... Que falta muito pra ele ser o Rames Rodrigues a gente sempre fala. Mas gordo não. Não tá. Não tá. Aquela imagem ali mostra tudo, pô. Gordo não. É, ele não tá naqueles momentos de Ronaldo Fenômeno no fim de carreira. Adriano. Adriano. Assim, ele... Eu não sei o peso. Se ele tá no ideal, se não tá. Não sei quais são os dados dele ali, a pesagem. Ele ainda tá bem fora do ritmo, sim. Isso aí é bem claro. Ele entrou, participou. Ele tem muita qualidade. Mas ele ainda precisa, pra ser um cara pra jogar com mais frequência, por mais tempo, ele ainda precisa melhorar. Na parte física, no ritmo de jogo, ele ficou... O último jogo dele foi em novembro. Então, o Rames estava há três, quatro meses sem jogar. Ele precisa retomar. Vai ser aos poucos. Mas eu não tenho muita expectativa do Rames Rodrigues, assim, ser um jogador com uma sequência enorme no São Paulo. E aí, eu digo sempre, assim, cada um tem a sua opinião, mas, assim, eu tento ter uma opinião baseada nas informações e nos dados. E aí você pode acertar, errar, as pessoas podem concordar ou discordar. Os números do Rames, já há um bom tempo, não indicam o cara que joga muitos jogos na temporada. E não só no São Paulo. Não, não só no São Paulo. Desde 2018, ele não faz uma temporada com mais de 30 jogos. Então, se você esperar o Rames jogando, é um calendário. O São Paulo tá na Libertadores, na Copa do Brasil e o brasileiro, além do Paulista que tá jogando agora. São Paulo pode ultrapassar, se ele avançar na Copa do Brasil, na Libertadores, em fases mais importantes, ele pode ultrapassar os 70 jogos, o clube, os 70 jogos na temporada. O Rames não tem feito mais que 30. O Rames, há um bom tempo, não faz mais que 30. Então, de um clube que faz 70, se você esperar que o Rames vai jogar algo próximo de 50 jogos, isso não vai acontecer, pelos dados, pelos números dele, já há um bom tempo, desde 2018, quando ele era bem mais novo do que ele é hoje. Agora ele tá mais velho até do que o início desses números, que ele não joga 30 jogos. Então, o que você pode esperar dele? Que de vez em quando ele vai decidir jogos, que ele vai melhorar fisicamente, que ele pode ter uma sequência curta, mas sequências longas. Um cara atuando 50 jogos na temporada, 45 jogos, isso aí não dá pra esperar, porque o histórico recente dele não mostra isso. É, é um Rames Rodrigues que a torcida do São Paulo tem um certo otimismo, e foi o que a gente falou também. Esse cara, com a mínima forma, é um dos melhores jogadores do Brasil, tecnicamente falando. É, é. Se ele entrar minimamente em forma, coisa que ele já não entra há quase 5 anos, né, Bruno? Deve ser uns 5, 6 anos. Por aí. Que ele não entra em forma, é bom a gente deixar claro. Um outro lampejo, mas em direto sequência... Não tem nenhum jogador no Brasil com a habilidade dele. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Fala, o que você falou? Falei que não tem nenhum jogador no Brasil com a habilidade dele. Tem o vídeo. Tem mesmo. Com a técnica dele. Tem um vídeo ocorrendo... Agora, uma coisa da outra, outra coisa. De um passe que ele dá pro Cristiano Ronaldo. Parado, ele tava parado, ele tava com os vários jogadores à frente, ele dá um passe e deixa o Cristiano Ronaldo numa situação espetacular e, óbvio, ele faz o gol. Tá certo? Quer dizer, então o cara deu um passe e esse vídeo, pra mostrar a qualidade dele. É verdade. Mas isso é uma coisa. Agora, ter condição de jogar o tempo todo, ele precisa buscar isso. Eu não sei se a indolência, o perfil, o time todo tem que jogar em função dele. Na seleção colombiana acontece isso. A seleção é montada só pra ele. E aí fica mais fácil pra ele. Agora, o Carpini vai montar o time de São Paulo só pra ele? Não vai, já deixou isso claro. Então, ele é que vai precisar se adaptar. E vai ter que fazer isso com bom condicionamento físico, enfim. Mostrar que tá afim de realmente ser útil pro São Paulo. Agora, Bruninho, a situação que eu acho que pode agradar muito o torcedor de São Paulo... Claro, o Rames Rodrigues é o mais midiático. É aquele cara, ah, ele deu assistência. A assistência dele, aí eu concordo um pouco com o Flávio. É um passe ali pro lado que o Luciano fez um bonito gol de fora da área. Mas ele deu assistência, ele fez o gol e ele é midiático. Só que eu acho que quem, mais um torcedor do São Paulo, tem que alimentar um otimismo depois desse jogo é o Ferreirinha. Por quê? Eu acho o Ferreirinha um bom jogador. Eu acho que o Ferreirinha tem características que poucos jogadores de São Paulo têm. É um jogador abridoso, é um jogador veloz. E ele, ganhando confiança, eu acho que ele pode chegar à sua melhor forma da época de Grêmio. E ele fez um golaço ontem, fez um golaço. Até o Lucas Moura, que é um cara que dá uma moral pra galera mais nova, ele postou com o Ferreirinha. Falou aí, moleque flecha, se eu não me engano foi assim que ele chamou o Ferreirinha. Ou seja, deve ser pela rapidez. É um jogador que gera uma esperança pra você, Bruno? Você acompanhando tanto a fase dele no Grêmio, que ele teve boa fase, sumiu, boa fase e foi pro São Paulo. É um cara que pode melhorar muito esse time do São Paulo e ser até titular? Pode. Eu acho que o Ferreirinha, ele oscila. Isso aí eu acho que é uma coisa já dele, ele já não é tão novinho. Então eu acho que ele vai ter os altos e baixos. No Grêmio foi assim. Ele teve momentos muito bons e teve momentos muito ruins. Ele tem esses altos e baixos, mas ele tem uma característica que não tinha no elenco. Esse cara de lado, de drible, que abre defesa. Então eu acho que foi uma contratação boa do São Paulo. E foi importante ele ter feito o seu primeiro gol, porque ele estava muito ansioso. O Carpini falou também na coletiva ontem sobre isso. Mas estava claro, assim, no jogo com o Guarani, eu comentei esse jogo domingo, ele perdeu um gol no início e ficou bem nervoso. Deu pra perceber, ele começou a precipitar muito as jogadas. Ele começou a querer buscar muito a jogada individual. Que ele tem essa jogada individual, ele confia nisso, mas dava pra ver que ele estava meio afobado. Depois que ele perdeu o gol logo no início, ele ficou afobado. Ele ficou meio desesperado pra tentar fazer o gol de qualquer maneira. E ontem ele fez o gol e eu acho que ele vai jogar mais tranquilo. Provavelmente ele vai ter uma sequência, acho que o Carpini vai mantê-lo pro jogo com o Palmeiras. Eu imagino que o Carpini vai jogar com o time que jogou ontem. Só mudando o centroavante, porque o Caleri está suspenso. Aí eu acho que vai jogar o Luciano. O Luciano entrou bem no jogo. Eu acho que o time vai ser o mesmo de ontem. Acho que vai ser ali, do meio pra frente, o Pablo Maio, o Alisson, o Rato, o Lucas, o Ferreirinho e o Luciano. Acho que vai ser esse o time pro Clássico. E aí ele vai ter uma ótima oportunidade. É um clássico contra um adversário forte. É uma boa oportunidade pra ele firmar na equipe. Mas é um jogador que da época de Grêmio dá pra prometer muito nesse São Paulo? Acho que sim, acho que ele vai ser útil. Como eu falei, vai ter momento de baixa, porque ele nunca foi regular. Mas ele vai ser útil. É um cara que vai jogar bastante. O Eric também eu gosto, que também é da mesma função, só que normalmente do outro lado, na direita. São Paulo estava precisando de jogador assim. O Lucas já foi um jogador com essa característica, hoje ele é um pouco diferente, hoje ele é um cara que fica até mais à vontade por dentro. Então acho que o Ferreirinho é um bom reforço, é um cara que vai ajudar o São Paulo, sim. São Paulo, ano passado, ele muitas vezes, acho que um dos motivos, não é o único, acho que um dos motivos que explicava o desempenho ruim fora de casa, e esse ano continua ruim o desempenho fora de casa, era que o time, muitas vezes, quando era empurrado pra trás e fora de casa o adversário te pressiona normalmente, ele não tinha velocidade pra sair de trás e puxar um contra-ataque. Era um time que precisava até a bola, precisava tocar a bola, e com o Dorival, o São Paulo tocava muito a bola, com o Carpini até nem toca tanto, era um time mais direto. E não tinha esses caras rápidos pra sair de trás, agora tem o Ferreirinho e o Eric. Então acho que o São Paulo, ele melhora o seu elenco, porque ele traz jogadores de características que ele não tinha. Então o Ferreirinho, ele vai ser útil, ele vai ser um jogador importante. Eu acho que ele vai continuar oscilando, mas ainda assim vai melhorar o São Paulo, vai ajudar o São Paulo. Eu acho que ele não vai ter um padrão uno, né? Quer dizer, vai depois do gol de ontem, que foi muito bonito mesmo, o toque de bola que recebeu do Lucas, enfim, o drible, teve tranquilidade quase na cara do gol, e aquele momento desesperador de dois jogadores, adversários chegando pra tentar salvar a bola, pra que ela não entrasse, foi um lance muito bonito. Foi abraçado por todo mundo lá, e ele precisava disso, parece que tirou um peso das costas. Mas eu ainda acho que ele vai mostrar momentos de altos e baixos, mas ainda assim pode ser útil, melhora o São Paulo em relação àquilo que ele tinha. É isso que eu acho. Flávio, a gente fala de um São Paulo que tem Ferreirinha numa crescente, o Rames aí podendo alimentar uma esperança, é um time que pode dar trabalho nesse brasileiro? Que o Pipero falou aqui que o Corinthians vai ser café com leite no brasileiro. O São Paulo é libertador nesse brasileiro, até Copa do Brasil, que é o atual campeão. Dá pro torcedor do São Paulo acreditar que pode ser uma temporada de novo surpreendente pra esse São Paulo? O Campeonato Brasileiro depende do que o São Paulino ambiciona. Título esquece, nenhuma chance, zero. Se ele chegar pra libertadoras, ok, acho que cumpre, o que dá pra fazer. Nos campeonatos mata-mata, você pode surpreender, claro que pode. Teoricamente não é favorito, nem em nenhum campeonato, nenhum. Nem no Paulista, nenhum. Ele é inferior ao Palmeiras, que disputa o Campeonato Paulista, portanto favorito ao Palmeiras. E no Brasileiro ele é inferior a pelo menos três times, ao Palmeiras, ao Flamengo e ao Atlético. Então acho que aí ele não... Mas competição mata-mata pode. Ano passado também o time era até pior que esse e chegou, né? Eu gosto do Feirinha, acho um jogador interessante. Eu não sei por que ele não foi tão aproveitado no Grêmio. Deve ter problema, fora do campo eu não tenho a menor ideia como é que o rapaz é, qual é, por que que ele... Mas ele quando apareceu no Grêmio chamava a atenção. Ele é jogador de drible. É drible, jogador de drible. E pelas informações, ele teve muitas oportunidades. Ajudaram muito, mas até que desistiram. Ponto. Mas nós já vimos vários jogadores que não dão certo num clube e fazem um grande sucesso no outro. Aconteceu muito isso. É isso aí. O jogador de drible é o jogador que todo mundo quer. Se olha os grandes times do mundo, eles querem o dribleador. Tem o jogador de arranque forte pelo lado do campo e tem o dribleador. Então eles querem o dribleador. O cara que tem essa habilidade, ele é muito útil. E o Feirinha claramente tem essa habilidade. Então é um jogador que pode perfeitamente ser útil ao São Paulo. E aí precisa ver como é que é a vida dele fora de casa e tal. Se ele tem realmente dificuldade, não sei. Mas ele dentro do campo, ele pode ser útil.